Tá bem? Vem aqui, vem aqui. Fala pro pai. O que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Você tá bem? Tá bem? Fizeram alguma coisa pra você? Machucaram você? Hein, mocinha? Fizeram alguma coisa? Conta pro pai. Fizeram? Você tá bem? Você tá bem, mocinha? Ô, meu Deus do céu. Não judiar de você, não? Galera, é o seguinte. Acabei de chegar em casa. Minha casa tá revirada, revirada, revirada. Eu acho que invadiram aqui pra tentar investir em dinheiro, roubar. E aqui em casa não tem dinheiro. Se liga, olha o que aconteceu na minha casa. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Galera, se liga só. Tem um recado muito importante pra vocês. Do nosso patrocinador, a OneWin. Que é uma plataforma 100% online de entretenimento. Onde você pode se divertir e ganhar uma grana. Mas lembrando que a plataforma é pra maiores de 18 anos. E eu vou mostrar na prática como que eu utilizo pra me divertir. E pra mim ganhar uma grana. Lá na tela do meu computador. Bora lá? Bom, galera. O joguinho que eu mais gosto da plataforma da OneWin. É o Gobozana. E como que funciona? Aqui você vai colocar o valor da sua aposta. E você vai clicar aqui pra girar. Eu já estou aqui com o valor da minha aposta. Vou fazer uma aposta aqui de R$50. E eu vou colocar aqui no modo turbo. E vou rodar 3 vezes no modo turbo. Bora lá? Vamos lá? E agora eu vou colocar no modo normal. Essa é a estratégia que eu estou utilizando. Boa, galera. Olha lá. Olha o valor que a gente ganhou aqui. R$350. E ganhamos 10 rodadas grátis, cara. Se liga. Agora vai rodar 10 jogadas grátis. E a gente vai só faturar. Vamos embora. Mais R$105. Ele vai rodar sozinho. Ele está rodando sozinho. Aí, estourou. Estourou. Vamos ver quanto? 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 Com R$50. R$700, galera. E tem mais 8 jogadas ainda, filho. Vamos ver se a gente vai ganhar mais aqui. Mais cara do céu. Mais R$300. Você é louco. Se liga, galera. Mais R$125. Caraca, mano. Nessa, nós deu sorte demais, velho. Você é louco. Se liga, galera. Quanto que a gente faturou com essa jogada. Com R$50, a gente faturou R$2005. Vocês viram como que essa plataforma é muito top e dá para ganhar muita grana? Então, ó. Se liga só que ainda para ficar ainda melhor, a OneWing está disponibilizando um bônus de boas-vindas para você que é inscrito aqui no canal. Se você colocar o meu código que está aparecendo aqui no seu primeiro depósito, ele vai dar um bônus de 500% do seu depósito. Se você colocar R$100, ele vai para R$500. É só você clicar no primeiro link do comentário fixado, fazer o seu cadastro, colocar o meu código e vir se divertir e ganhar uma grana. Agora, bora lá para o vídeo. Olha a situação da minha casa, velho. Olha aqui. O computador está aqui. Olha. Minhas coisas estão em ordem aqui, cara. Mas olha aqui, cara. O computador. Violão. Olha a minha cadeira, cara. Olha a minha cadeira. Olha ali, cara. Mano do céu. O que aconteceu aqui, cara? Deve ter quebrado tudo, cara. Olha, está até piscando ali. Deve ter quebrado, cara. Meu Deus do céu, cara. Se liga, ó. Está aqui embaixo também, cara. Mexeram nas coisas. Eu acho que estavam atrás de dinheiro. Pelo que eu vi aqui, cara. Que merda, cara. Ó. Tudo, tudo revirado, mano. Tudo revirado. Será que minhas câmeras estão aqui? Ó, os GoPro estão aqui, cara. Não levaram. Não levaram. As minhas câmeras. Cada câmera dessa aqui é caro. Não levaram o meu notebook. Que também vale uma nota. Não sei o que que fizeram, cara. Meu outro celular está aqui. Não levaram. Televisão não levaram. Cara, o que que me levaram, velho? Eu estava dentro de casa. Ó, o notebook tem que levar, cara. O GoPro não sei como que não levaram, velho. Olha aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Olha a situação do meu escritório, velho. Galera, eu não sei o que aconteceu. Por que que não roubaram nada, cara? Por que que não levaram, ó? Não levaram o meu computador. Ó, as lanternas. Tem câmera. Tem câmera. Não levaram, cara. Ó, tem o drone. Deixa eu ver se meu drone está aqui, né, cara? Ó, meu drone está aqui, cara, ó. Não levaram, velho. Meu drone está aqui, cara. Está tudo aqui. O que que fizeram aqui, velho? Minha câmera está aqui. Está tudo aqui, cara. Galera, eu não sei o que que aconteceu. Eu não sei se alguém tentou invadir aqui em casa, algum fã descobriu onde é a casa aqui e tentou invadir, cara. Não sei. E aí tentou revirar as coisas aqui em casa. Eu não estou sentindo falta de nada, velho. Está tudo aqui, cara. Meu outro celular está aqui. Minhas câmeras estão ali. As GoPro estão aqui. O computador está ali. Ó, galera, aquele celular. Aquele celular está aqui, ó. Galera, é o seguinte, eu e a Thaís foi para Maringá resolver uns negócios e, cara, eu cheguei aqui em casa aqui agora a situação da minha casa, velho. Eu não sei se... se entraram para ver se tinha dinheiro, mas se a pessoa entrou aqui para querer roubar, por que tu não levou o notebook, né? Se comprou. Ou foi algum fã que conseguiu... Mas tem cerca, cara. Tem cerca elétrica, cara. Galera, ó, tem cerca elétrica, cara. Não tem como pular, cara. Mano, o que será que aconteceu, velho? Que merda, velho. Ó, os portão estão bem fechados. Mas eu vou ter que puxar as câmeras. As filmagens daquela câmera ali, cara. Galera, eu vou fazer isso aí. Eu vou puxar... Mas eu tô nervoso, mano. Eu vou puxar as imagens daquela câmera ali para poder saber o que aconteceu. Eu tenho medo, galera. Que não seja alguém que invadiu aqui, cara. Eu tenho medo que não seja alguém que invadiu aqui, cara. Eu tenho medo de ser alguma coisa... Tenho voltado a acontecer as coisas aqui em casa, cara. É isso que eu tô me lendo, cara. Porque não levaram nada, cara. Não levaram nada. Levaram o computador, não levaram a câmera, não levaram nada. Se a pessoa vier aqui por causa de dinheiro... Dinheiro não tem, mas eles iam levar, velho. Iam levar o computador, cara. Iam levar o notebook, pelo menos. Iam levar a câmera, o drone, cara. Um drone desse aqui é caro, velho. A câmera é cara. É tudo caro, velho. Eu tô com medo de ter acontecido coisa aqui em casa de novo, cara. Mas é de dia, velho. De dia. Mas é impossível, cara. Não sei, velho. A situação vai ser... Puxar... As imagens daquela câmera... Pra poder tentar identificar o que aconteceu. Galera, como vocês sabem, eu filmo tudo o que acontece na minha vida, cara. Eu não sei, cara. Eu tô com medo de estar acontecendo coisa aqui em casa, velho. E... Como vocês sabem, eu filmo tudo da minha vida. Como eu cheguei ali, eu vi, cara, aquele negócio ali, cara. Meu Deus do céu, velho. E a neném tá... Ela tava de boa, cara. A neném tava de boa. Ela tava lá no quarto, mas ela tava tranquila, cara. Eu preciso descobrir o que que tá acontecendo na minha cabeça. E a neném tá... Tá... Então... Esse... Esse...